Olá, estamos de volta com o Contraplano e o movimento popular internacionalmente conhecido como Outubro Rosa é comemorado em todo o mundo. O nome remete já à cor do laço rosa, que simboliza mundialmente a luta contra o câncer de mama e estimula a participação da população, empresas e entidades. Este movimento começou nos Estados Unidos por volta de 1990 e tem até hoje se prolongado e graças a Deus está cada vez mais forte. Hoje nós estamos aqui com a Belize Mofeoli, que é a escritora do livro Quando Mamãe Adoeceu, um livro que tem como temática exatamente o câncer de mama. Belize, eu queria saber, o seu livro trata a relação entre mãe e filho, né? Ele tem alguma outra relação com outros familiares na história? Tem relação com a família inteira, assim, né? Tem a relação... porque quando a mãe vai internada, esse menino passa a ficar mais tempo com a avó e com a tia, né? Então tem essa relação dessa tia, que é uma segunda mãe, que é super presente. Então essas duas mulheres criam-se a criança. Muito bem, por sinal. E é bacana porque, embora a trama central seja a relação dessa mãe com esse filho, outras tramas bem importantes acontecem nessa família também, né? O avô, que por algum motivo não gosta das filhas, assim, ele é uma figura que parece, durante todo o livro, não saber demonstrar ou sentir amor, né? E a criança se questiona. Como que ele consegue ter duas filhas tão maravilhosas e não amar ninguém? Ele tem até um... mas é uma criança. Vamos lembrar que é uma criança que está colocando os sentimentos dele e em algum momento ele fala, meu avô é um idiota. Eu já contei que meu avô é um idiota? Ele coloca isso no livro. Não lembro se eu coloquei idiota ou imbecil. Mas porque pra ele é muito estranho não amar. Como que você pode não amar? Porque ele está sendo super bem criado, sabe? Ele é um menino que está sendo criado pra saber que homens e mulheres podem demonstrar amor. E que delicadeza não significa nada além de delicadeza. Sabe? Ele não é uma criança criada com estigmas e, assim, é... Ele e a mãe dele, eles são diferentes, inclusive, entre si, né? Então, algumas coisas que eu coloco também... Por exemplo, eu e a minha irmã somos negras e a minha mãe é branca. Eu quis trazer isso também pro livro, né? Por quê? Porque representatividade importa, né, querido? Muito. Muito. Então, assim... Mesmo quando eu não coloco isso durante a narrativa, que eu acho que é menosprezar, de verdade, a inteligência do leitor ou do espectador, você colocar em cena a mesma coisa que você está lendo. Não precisa, né? Então, assim, mesmo quando eu resolver não colocar uma narrativa que fale especificamente da etnia das pessoas, ele até cita a cor dele, mas ele não precisa falar da etnia pita na cara. Inclusive, é uma brincadeira que eu falo. Eu falo assim, ah, minha cor é marrom. Quando eu pergunto, eu falo assim, minha cor é marrom. Aí, se a pessoa vai perguntar de etnia, eu falo, ah, eu sou negra, né? Então, assim... Ele e a mãe dele são uma família... São uma família e de uma... Assim como o Brasil, muitas famílias são mestiças e uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe? Quando eu pego um livro e eu mostro isso sem que isso precise ser um tema, não é porque eu sou negra e não é porque eu sou mulher que eu tenho que escrever narrativas só sobre mulheres negras. Eu não tenho que ficar escrevendo só sobre tramas relacionadas ao período escravocata. Porque não é só isso que importa. Isso é muito importante para a nossa história. Mas, e todo o processo que fez a gente sair disso. Inclusive, falar que uma pessoa é... Ex-escravos me ofende porque não eram escravos, foram pessoas escravizadas. E é disso que a gente descende. Mas, não só disso, sabe? Eu acho que é o jeito de falar as coisas. Então, quando eu coloco como pano de fundo, sabe? É importante, é um símbolo, é um signo. É uma conversa que eu sempre tenho com os ilustradores, sabe? Eu viro e falo assim, olha, eu quero que esse personagem seja assim, que esse personagem seja assado, que eles sejam diferentes entre si. Porque é importante para mim, sabe? Para mim é importante. Nesse caso, eu escolhi que o menino fosse negro e a mãe fosse branca. Porque, graças a Deus, a minha mãe não passou por câncer. Espero que não passe nunca. Mas eu sou negra e ela é branca. Então, eu acho que visualmente ficava bacana. Traz um pouco da sua história também. É, e assim, eu fazia questão que o cabelo dele fosse crespo, bem crespo. Porque isso vai ser importante lá na frente. Eu não vou poder falar porquê, nem adianta. Ela é difícil, gente. Ela não quer contar para a gente. Para mim era importante, porque tem uma cena que é muito bonita. Tem uma prova de amor dele em relação à mãe dele que é muito bonita. E eu queria, sabe, que o cabelo dele fosse crespo para essa cena. Todo livro caminhou para essa cena. Tão bonita. E aí, mas eu sempre tenho uma conversa com os ilustradores a respeito disso. Quando eu conversei com a Verújica, a Verújica Guerra, que é a ilustradora, quando mamãe adoeceu, ela já sabia, porque eu já tinha falado com o meu ilustrador, porque eu fazia questão que o livro fosse em preto e branco. E que a única cor que ia ter no livro era o rosa, nesses quadrinhos explicativos, durante todo o livro, algumas palavras mais técnicas que ficariam bem chatas, se elas fossem explicadas durante a trama. Por exemplo, deixa eu ver aqui. A diferença entre quimioterapia e radioterapia. Se eu colocasse isso no meio da narrativa, ia aprender a minha trama, entende? Então, eu coloquei como recurso esse menino explicando em quadrinhos narrativos. É o mesmo narrador, não sou eu, falando nesses quadrinhos. É a mesma voz do narrador explicando as diferenças. Então, quando aparecem esses quadrinhos, eles são sempre explicativos. Você consegue seguir a trama sem lê-los? Consegue. Se você ler o quadrinho, vai ter uma ideia aprofundada do tema? Vai. Então, assim, isso a Verusca sabia que teria o livro. E aí ela se empolgou também na hora de fazer o livro. Ela até falou, gente, eu comecei a desenhar. Enfim. E aí, quando chegou a primeira ilustração, achei linda, né? Porque era do vô com a avó, a relação do vô com a avó. Então, a segunda ilustração que eu vi, o protagonista, ele estava branco. Mas a gente ainda não tinha tido essa primeira conversa. Porque ela apaixonou pelo livro e ela começou a escrever, né? Eu falei assim, não, Verusca, ele é negro. Aí, assim, mas não que isso esteja no livro. Tá? Ele só fala de tom de pele. Ele realmente não fala em nenhum momento eu sou negro porque não precisa. Eu não preciso olhar pra você e falar, olha, gostaria de te informar, querido, que eu sou negra. Não precisa ser... Olhar pra mim isso é um signo. Eu posso não ser preta. Inclusive, colorismo é uma das maiores imbecilidades que eu já vi, assim, sabe? O tom da pele pouco importa. É como a pessoa se identifica. Mas eu fazia questão. E, assim, por quê? Porque sim. Por que não? Né? E a autora dele é negra, entendeu? Então, assim, eu sou uma narradora negra que estava escrevendo. E ele está narrando a história. Então, deixa ele ser que nem eu. Perfeito. A gente vê aqui as ilustrações. É bem interessante, né? Não sei se dá pra mostrar. Tem essa borboleta que você falou. A gente vê bem rico, né? Essa ilustração. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa ilustração. É Verusca, né? Verusca. Verusca. Verusca, galera. Queria que você me contasse mais sobre a ilustração do livro. Então, é... Ela foi muito sensível, né? Ela tem um traço, assim, eu fiquei logo apaixonada. E ela... Ela dava uma devolutiva muito bacana. Ela era muito aberta. E aí eu explicava pra ela o porquê que eu queria algo daquele jeito. Eu não sou o tipo de escritora que fica tentando fazer a direção de arte. Não é isso. Mas existiam algumas coisas que, para narrativa, eram importantes. As que não comprometiam narrativa, eu deixei, na verdade, muito à vontade. Pra ela seguir, sabe? Porque também... Daí já não era mais o meu papel, né? Então, eu escrevo. E deixo aquela desenha. E ela fez muito bacana isso. Eu... E assim... Ela fez uma ilustração pra cada capítulo. E tem umas coisas muito bacanas. Por exemplo, ele tem... Essa cena eu acho muito fofa dele. Enquanto a mãe faz a química, ele tá lendo, né? E eu acho maravilhoso o trabalho que existe de biblioterapia nos hospitais. Tinha que entrar essa cena, sabe? Eu não coloquei à toa na trama. E ela foi muito sensível de também falar assim, olha, é importante. Então, o que eu tenho pra falar a respeito de ilustração, é só isso que em relação a ser preto e branco eu queria, que a cor dos personagens eu fui bem clara pra Verúrgica. E que de resto, eu fui de peito aberto, porque ela é maravilhosa. Ela já fez livros maravilhosos. E eu confiei muito. E não me decepcionei. Eu não imagino hoje esse livro sem tecido com ela, assim, sabe? Teve uma coisa ou outra que eu peguei e falei, ah, teve uma cena que eu queria que ela tivesse, que ela tinha feito com lenço, né? E eu falei, não, mas essa cena, ela não pode estar com lenço. Nessa cena, ela vai ter que estar com o cabelo assim ou assado. E ela foi super, ela foi super fofa. Mas isso era mais, a ilustração ficou mais a cargo dela. Não tem muito mesmo a ver comigo. Mas eu fiquei grata. É, eu acho que ela entendeu bem o seu livro e criou uma sintonia, né? A ilustração com a história. Você consegue sentir. Tem que ter sensibilidade, né? Esse livro, ele foi coberto de amor, assim, o tempo todo. O editor foi muito aberto e ele entendeu as minhas necessidades todas. O meu editor da Paulus, o Frei Alexandre, ele é negro. E aí eu falei pra ele, eu falei assim, Frei Alexandre, me ajuda, né? Eu falei, você vai entender quando eu digo a respeito de representatividade. Talvez seja preciosismo meu. Mas posso pedir pra ela refazer todos os outros. Todos os outros não, né? Na princípio tinha só um, né? Refazer os desenhos pensando no meu protagonista desse jeito. Aí ele falou, claro que você pode. Ele foi muito acolhedor o tempo todo. Eu gosto muito disso. Eu gosto da editora quando acha que, quando sabe que o autor tá lá. É tudo uma equipe, né? Se não for como uma equipe, se não der pra desenvolver um trabalho harmonioso. Em que todo mundo tá gostando muito, não vai acontecer. E esse livro, mesmo dentro da editora, tá sendo super bem recebido. Daí teve a divulgadora que leu o livro, chorou, né? Limpou as lágrimas e foi fazer exame. Eu achei isso maravilhoso. Saber disso eu achei maravilhoso. Conscientização, né? Adulta, né? De novo, é isso. Eu vou dizer que é pra criança? Não, gente, adulta, pegou e foi fazer exame. Que bom. Perfeito. Eu queria saber o que é importante pra você ressaltar no seu livro, assim. O que é mais importante, né? Se é que tem alguma coisa mais importante, porque são tantos assuntos bons. A relação do filho com a mãe, a descoberta dela da doença, o processo de tratamento, ou esse final, que é o recomeço pra ela? Eu acho que não é só a relação do filho com a mãe. Eu acho que é... Ah, é o que eu falei mesmo em relação a... Você está disposto o tempo todo, o adulto está disposto a não ter que ter a resposta toda, o tempo todo. Ninguém tem todas as respostas, sabe? Você pode, de repente, falar pro seu filho, não sei, e você pode demonstrar também pro seu filho que você está suscetível naquele momento, sabe? Você não precisa fingir que não tem medo quando você tem uma doença que, de repente, pode ser fatal, mas não é o caso, sabe? Eu escrevi esse livro com um final feliz, mas não significa que todas as histórias e todas as pessoas desse livro tenham finais felizes. Eu queria que a trama central tivesse um final feliz pra que ela fosse motivadora. Eu quero, de verdade, que as pessoas que leiam esse livro se sintam tocadas a estarem abertas pra acessibilidade, pra sensibilidade em geral em relação a tudo, pra tratar as pessoas. E que elas se toquem em todos os sentidos, se toquem. Vai todo mundo fazer exame, por favor. Porque quando você acha que tá tudo bem, que você não precisa se cuidar, e ele fala disso, a mãe dele parou no caso de pagar o plano de saúde dela pra pagar do filho. Mas fazem isso, né? Elas têm problema, não sei. Elas acham que se o filho quebrar o dedinho é um absurdo, mas se tiver alguma coisa grave com elas, não vai acontecer. E essa proximidade que tinha da mãe com o filho fez com que ele fosse o primeiro a descobrir que ela tava doente. Uma vez ela tava trocando de roupa, ele pegou e ele viu e tinha uma mancha que antes não tava lá. E eu fiz isso de um jeito muito delicado, porque eu já tinha vindo de um livro que falava sobre pedofilia. Então eu não queria, por exemplo, aproveitando a polêmica que tá sobre vulgarização ou não, né? O que seria ou não, vulgarização do Nuno, não era isso, né? É assim, ele tava no quarto da mãe dele, a mãe dele simplesmente tirou a roupa e ele olhou e ele falou, meu Deus, não era assim. Ele conhece o corpo da mãe dele e aí ele tava sentado tomando sorvete com a caba dele. E ele viu uma placa falando os vários tipos dos cânceres, né? Vários aspectos que o câncer pode se apresentar. Casca de laranja, líquido escuro, mancha, enfim. Uma das imagens parecia com a da mãe dele. Aí ele tá tomando sorvete, ele para e olha pra vó dele e fala, Vovó, eu acho que a mamãe tá doente. Então é assim, vamos tratar as pessoas, independente da idade delas, como seres inteligentes. É isso, sabe? São temas, quando me perguntam, obrigada pela deixa, inclusive, quando me perguntam por que eu escrevo sobre temas adultos pra criança, eu rebato. Eu falo, eu não escrevo sobre temas adultos, eu escrevo sobre temas humanos. E é isso, vamos ser humanos, vamos ser delicados, vamos... Eu acho que a mensagem tá mais do que passada sobre o quanto esse livro pode ajudar na conscientização. E é o que você falou, né? Realmente na inteligência das pessoas, né? A gente tem informação cada vez mais. Queria que você deixasse o seu contato. Tá, eu posso também convidar o pessoal pro lançamento do livro? Pode. O lançamento do livro vai ser em São Paulo, né? Na livraria Paulos da Vila Mariana, que fica exatamente em frente ao metrô e ao terminal Vila Mariana. Pertinho, então. Vai ser no dia 28 agora, pra fechar outubro rosa e das crianças. Vai ser no dia 28, a partir das 10h30 da manhã. E os meus contatos, que devem aparecer, né? O seu Facebook, né? O meu Facebook, vocês vão poder acompanhar não só o Quando Uma Unha Descer, mas todos os meus livros e as ações que vão acontecer, que é o facebook.com.br, a escritora Beliz Mofeoli. E o e-mail que eu uso pra conversar, por exemplo, com o público é falecombelizmofeoli, arroba gmail, ponto com. Muito certo. Muito obrigado, Beliz, pela sua presença. Tô muito feliz, tô ansioso pra ler o seu livro e descobrir aquele final, né? Que você fez o suspense aqui pra gente. E o Contraplano fica por aqui. Quero dedicar esse programa a todas as mulheres que já passaram ou que passam por esse tratamento. Em especial a minha tia Laura, que venceu, né, essa doença e provou pra toda a família o exemplo de força que ela é. Tia Sônia também, hein? Tia Sônia também? Tia Sônia também. Parabéns, mulheres fortes. O Contraplano fica por aqui e a gente volta semana que vem. Tchau, tchau. O Contraplano fica por aqui e a gente volta semana que vem.